Em princípio, Ivan adorava fotos, ele gostava mesmo de fotografias, né? Por outro lado, ele era um ídolo. Onde ele estava, sempre tinha um fotógrafo fotografando, né? Sempre, em todos os lugares que nós chegávamos, tinha sempre alguém fotografando. Por outro lado, era material de trabalho também. Considere que naquela época não tinha internet, não tinha como mandar por e-mail, nem como nada, fax, nada. Então, tinha que ser mandar a foto mesmo. Então, eu tenho até cartas de jornalistas que pediam, pedindo fotos para poder divulgar nos jornais. Então, era também material de divulgação. E, por outro lado, a gente tinha interesse de escrever o livro, daí o interesse de ir guardando, né? E eu gosto também de copilar as coisas. Eu só gosto um pouco de história, né? Não é minha área de trabalho, nem de estudo, mas quando se trata de personalidades importantes, como no caso de Ivan, eu faço questão de guardar. E até histórias outras também, eu tenho mania, essa mania de guardar. E no caso do livro de Ivan, pronto. Eu guardei todo o material, todo o acervo que ele tinha, com muito cuidado, porque, não é brincadeira, eu estou guardando esse acervo desde 66, né? Ele morreu em 90 e eu fiquei guardando todos esses jornais, todas as fotografias. E depois, quando eu lancei o livro, muitas outras fotos vieram. Porque a gente, ah, eu tenho uma foto com o Ivan, eu fui aluno de Ivan. E então, começaram a mandar fotos também. E daí que eu tenho esse acervo que, realmente, eu acho que é único em termos de lutadores antigos aqui do Brasil. Ô, dona Clé, a senhora tem ideia da quantidade de fotos? Mais de mil. Mais de mil. É, e jornais... Diga. Impressionante, né? E jornais, eu já publiquei mais de 300, né? Se eu olhar no grupo, já está aí na faixa de 370 jornais publicados. Eu fotocópio e escaneio, né? E ponho nos jornais e tem esse vídeo de estudo para muita gente também. Porque aí mostra até mesmo a linguagem dos jornalistas da época também. E também até as dificuldades, né? Que hoje é muito diferente do que os lutadores da época, as dificuldades que os lutadores da época enfrentaram, né? Em termos de comunicação, em termos de tudo tinha que ser na base do telefone, telefone caro, e era muito difícil tudo, né? E então, tem sido motivo de muito estudo. Eu tenho atendido a muita gente nessa área, que está até no jornalismo, né? Sobre a questão da linguagem, que era utilizada antigamente. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu, vale tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.